Olá, boa noite meus amigos e amigas, aqui o Major Fábio Ruz, pré-candidato a vereador de Manaus, iniciando mais uma das nossas lives, live de número 68, hoje dia 29 de junho, estamos chegando ao meio do ano, por volta de 19 horas e 27 minutos aqui em Manaus. O assunto que eu coloquei hoje para conversar aqui, nos nossos 20, 30 minutos diários, é sobre a nomeação do novo ministro da Educação pelo presidente Bolsonaro. A gente está acompanhando na mídia aqui, agora eu estava vendo o jornal da CNN, o novo ministro foi entrevistado, o próprio presidente Bolsonaro acabou de emitir uma nota, porque foi descoberto que o currículo do novo ministro nomeado, ministro Locatelli, o novo ministro, o currículo dele, está errado, não tem outra palavra, está equivocado, o que foi publicado na plataforma LAT, que é a plataforma oficial do Ministério da Educação, que disponibiliza, que centraliza todos os currículos dos pesquisadores, doutores, profissionais da área de educação, engenheiro, eu tenho currículo lá, tenho meu link na plataforma LAT, e ele publicou erradamente dois títulos títulos de currículo, títulos muito importantes, na verdade seriam os títulos mais altos do currículo, títulos que ele não obteve, ele não finalizou o curso. E isso me preocupou muito quando eu vi isso agora na mídia, cheguei aqui, parei para refletir, ouvi algumas coisas, li algumas coisas, sei muita coisa sobre o assunto, porque eu fiz mestrado numa universidade pública, federal, e eu sei mais ou menos como funciona o processo, os procedimentos de obtenção de títulos, títulos de pesquisa, mestrado, doutorado e pós-doutorado, pesquisas, pós-graduação, estricto senso, âmbito que tenha obrigatoriedade de defesa de tese, de dissertação, esse é o X da questão. E eu não vi a entrevista do ministro, do futuro ministro, mas eu vi aqui os comentaristas acompanhando, falando o que ele se defendeu, mas eu não achei procedente, não achei coerente. E eu vou falar alguns pontos de vistas meu aqui. Primeiro que a gente está falando sobre o Ministério da Educação. Nós vemos aí, recentemente, alguns ministros da educação na era lulopetista, totalmente alienados. Para quem não sabe, o famoso poste, a Haddad, foi ministro da educação. E alguns outros aí que... A própria presidente Dilma, ela mentiu também no currículo dela. Ela dizia que ela era doutora em economia, sei lá o quê. Um caso muito parecido com esse senhor aí, esse ministro da educação, que também não concluiu a dissertação de doutorado dele. Eu acho que nem foi de mestrado. E, além disso, ele está sendo acusado também de plágio, né? Por esse trabalho dele que ele tentou aprovar lá na Argentina, que ele fez. Ele fez o doutorado dele na Argentina, numa universidade lá de Rosário. Fez os créditos, que são as disciplinas obrigatórias, mas não defendeu a tese, a dissertação. Consequentemente, a pesquisa dele foi reprovada. Isso foi no ano de 2009. Se fosse uma coisa recente... Ah, o cara foi lá, estava num sufoco ali, num perrengue. Até porque eu passei por isso também. A minha defesa de dissertação de mestrado na UFAM, ela atrasou seis meses, por motivos diversos da pesquisa. Necessitou-se se aprofundar um pouquinho mais sobre alguns assuntos da pesquisa. E é natural que isso aconteça. O normal de uma pesquisa de mestrado é durar dois anos. Uma pesquisa de doutorado normal é durar três anos, mas não é nada de anormal quando a pesquisa dura mais tempo. Aconteceu comigo e já vi acontecer com outros pesquisadores também. Então, olha, eu sou bolsonarista, defendo o Bolsonaro, eu vibro pelo presidente, vibro pelo governo, sou praticamente, assino embaixo quase tudo que o Bolsonaro faz. Mas a gente tem que ter um mínimo de discernimento para algumas coisas. Um mínimo de posicionamento. Não é porque eu sou bolsonarista, porque eu sou militar e porque eu sou eleitor do Bolsonaro, significa que eu concordo 100% com tudo que ele faz. Não, não concordo 100%. E é claro, é nítido que o caso dessa indicação desse ministro da Educação, quem foi que indicou, parece que ele já foi da Marinha, mas ele não foi nem oficial de carreira da Marinha também, fiquei sabendo disso. Ah, mas o cara é negro. Independente da cor do cara, podia ser chinês, podia ser branco, negro, índio, o que for. Até porque tem muito pesquisador, muito doutor, PHD, militar, civil, negro, índio, mulheres também, competentitíssima, pesquisadores que poderiam ocupar esse cargo. Não é por causa dele ter sido da Marinha, dele ser negro ou o que for. É bom que o presidente se equivocou nessa escolha, que ele foi, digamos assim, induzido. Provavelmente alguém chegou, olha, esse cara é bom, olha esse currículo. Realmente, quando eu vi a primeira vez o currículo do cara, eu me impressionei. Eu olhei, pô, legal, o cara tem doutorado na Argentina, pós-doutorado na Alemanha, foi isso, foi aquilo. Eu pesquiso também. Inclusive, eu publiquei nas minhas redes sociais. Mas agora que a gente está vendo que não é bem assim, isso se torna um demérito para aquele cidadão, para aquele pesquisador. Porque você iniciar um curso e você não concluir, você não terminar a sua defesa e você dizer que você colocar no seu currículo lá que você concluiu, isso é extremamente ruim. Não é legal. É uma espécie de falsidade, uma espécie de desonestidade, desonestidade intelectual, desonestidade no currículo dele. O meu currículo eu costumo publicar nas minhas redes sociais aí, muitos de vocês já devem ter visto tudo. E aí já tem gente que falou assim, nossa, pô, esse cara exagera, ele coloca muita coisa, duvido que ele tenha feito tudo isso. Negativo. O meu currículo é todo, tudo que está lá é o que eu sou, é o que eu fiz, é comprovado. Quem tiver, quiser que eu comprove, eu posso comprovar. Ou quem quiser pesquisar, é muito fácil hoje em dia, vai lá, entra na internet, na plataforma, no que for. E o que esse cidadão fez, ainda mais nesse âmbito, nesse nível, nesse nível de primeiro escalão de governo, de ministério, não dá, não dá. Pelo amor de Deus, não dá. Olha, o Bolsonaro botou uma nota aí, falou que ainda está definido, decidido. Mas esse cara vai ser degaptado, não tem como, pô. Pode ser um... Pô, o cachorro está aqui embaixo tocando... Para, 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 para. O cachorro está aqui no meu pé, aqui, tocando o terror. Possega. Então, não tem como, não tem como justificar. Não dá, pô. É a mesma coisa que eu disser uma coisa, fazer uma campanha eleitoral, disser que eu sou isso, que eu sou aquilo, chegar na hora de descobrir que eu não sou. O cara está sendo indicado para o Ministério da Educação. E outra, por mais que ele não tivesse colocado isso no lado dele, mas só para ser indicado pelo Ministério da Educação, eu, na minha opinião, vejo que esse cara tem que ser um pesquisador, tem que ter no mínimo um doutorado. E outra coisa, de preferência em universidade brasileira, universidade pública brasileira, porque o cara tem que conhecer a realidade. Eu vou falar o meu caso, o meu exemplo para vocês. Eu estudei em escolas militares, fiz segundo o ensino médio, colégio militar, fiz a academia militar das agulhas negras, que é onde o Bolsonaro estudou também, fiz o instituto militar de engenharia, que é uma escola militar também, depois fui fazer uma graduação em engenharia civil no ensino particular, na Newton Lins. Gente, é muito diferente, por vários aspectos. Qualidade, estrutura, alunos, professores, é muito diferente. E o ministro, ele tem que conhecer a realidade da educação brasileira, de preferência a educação pública. Então, eu vi que o... agora não me lembro a graduação dele, mas eu vi que o mestrado dele foi feito na FGV, que é particular. Aí esse suposto doutorado na Argentina, que é outro país. Aí o suposto PHD na Alemanha. O PHD sim, é normal o pesquisador ir para o exterior, isso é normal. Agora o mestrado e o doutorado, pelo menos um desses dois, tem que ter sido feito em universidade brasileira pública, para conhecer a realidade. Eu fiz na UFAM aqui, eu não conhecia a UFAM, eu não conhecia a faculdade pública aqui amazonense, eu nunca estudei em faculdade pública normal, civil, só estudei em escolas militares. Eu conheci aqueles dois anos e meio que eu passei na UFAM, lógico, não foi num curso de graduação, mas me fez conhecer, conviver, acompanhar, participar e hoje eu me sinto meio que um, sei lá, fui aluno da UFAM. Pode ter sido aluno de mestrado, mas fui aluno da UFAM. Eu conheço o ensino da nossa federal amazonense e pretendo fazer doutorado lá. Estou pesquisando, estou tentando, estou tentando passar algum processo seletivo de doutorado lá. Então, olha, o que eu queria falar nesse vídeo, né, já estou falando há 11 minutos aí, eu estou vendo que hoje só eu que vou falar, daqui a pouco vou ler umas mensagens de vocês. A mensagem que eu quero passar para vocês é o seguinte, ninguém é passível, todos nós estamos passíveis de errar, seja por mal assessoria ou seja porque passou algum detalhe despercebido, sei lá o que. Nesse caso, na minha opinião, eu bolsonarista, eu militar, eu engenheiro militar, eu pesquisador com mestrado, eu sei a importância dos cursos de pós-graduação na área acadêmica. Então, eu sei a importância da gente ter um ministro da educação com doutorado e de preferência com PHD no exterior, nos Estados Unidos e na Europa. Eu sei a importância disso. O cidadão que não tem isso, ah, mas eu fiz metade, mas eu fiz os créditos. Se fez metade ou fez os créditos, não concluiu. Se não concluiu, não fez. Ou fez ou não fez. Ou concluiu ou não concluiu. Não tem essa coisa de fazer os créditos e não defender a tese da dissertação. Defender a tese é o mais importante, pô. É a cereja do bolo. É o coroamento da pesquisa. Eu posso fazer a pesquisa que eu quiser aqui. Eu quero pesquisar sobre a influência do palito de fósforo nas marés, não sei aonde. É uma pesquisa. Eu posso pesquisar. Beleza. E aí? Essa pesquisa vai chegar em conclusões. Eu vou chegar em conclusões. Vou colocar isso no papel. Vou fazer ensaios, testes de laboratório. Vou fazer estatística. Vou fazer o diabo a quatro. E vou submeter a minha pesquisa, a minha tese de dissertação, de mestrado ou de doutorado, a uma banca de doutores, de professores, de profissionais que conheçam sobre aquele assunto. E aí sim, aquela pesquisa vai ser aprovada ou reprovada. Se for reprovada, pode ser que tenha como corrigir algumas coisas. Pode até ser que a pesquisa, a dissertação daquele profissional, não chegue no caminho que ele queria. Mas sendo uma pesquisa, não é porque toda pesquisa tem que dar certo. Mas ele seguiu toda a metodologia científica, toda a metodologia científica, os passos, os procedimentos, para poder chegar a uma conclusão final. E aquela conclusão, ele vai convencer, ele vai explicar uma banca, normalmente são três professores, o orientador e os dois convidados, doutores. Ele vai ter que convencer a maioria daqueles ali dos resultados da pesquisa dele. Quer dizer, a defesa da tese, da dissertação, é o mais importante, gente. Não existe o cara falar que fez só os créditos e não concluiu. Não existe ele colocar isso no currículo látis dele. Não existe ele passar uma semana aí o Brasil, achando que ele, o Brasil inteiro, inclusive eu, achando que ele era uma coisa e ele não é. Não existe. Resumo da história. Esse cidadão, professor, por melhor bem-intencionado que ele seja, ele está desqualificado por cargo. Acabou. Não tem mais como. Esse cara não vai ter mais, ele não vai ter mais a mínima moral no meio acadêmico, no meio universitário, no meio dos pesquisadores, para fazer qualquer coisa. Ele vai virar uma piada. Ele já é uma piada. Eu não sei como que até agora o Bolsonaro não deu, como a gente chama no exército, a última forma, deu a última forma na nomeação desse cara. Porque claramente o Bolsonaro foi induzido, foi... O cara botou aquilo também no currículo dele, pô. Estava lá no látis. A assessoria dele deveria ter pesquisado mais, deveria ter feito lá consultas, etc. Antes de chegar com o nome ali, alguém errou. Alguém deu furo aí, né? Nessa assessoria, nesse processo todo. E o presidente chegou e lançou o cara e o cara não é aquilo. Então, esse cidadão, esse senhor, ele já está desqualificado para ser ministro da educação. Não tem. Não dá para voltar atrás, gente. Não dá para achar que, ah, o cara é médico, mas ele não terminou lá de fazer a residência, os procedimentos. Ah, o cara é engenheiro, mas ele não fez também a pesquisa final dele, o trabalho final de curso. Não tem meio termo. Ou ele é, ou ele não é. E nesse âmbito, nesse nível de pesquisa, de ministério, de universidades, de ensino, de até mesmo no nome do país, no exterior, não dá para querer sustentar uma situação dessa. Não satisfeito do cidadão não ter terminado o doutorado, ele ainda colocou que ele era PHD, que é o pós-rate doutorado, que normalmente é uma pesquisa, é um intercâmbio de seis meses a um ano, feito no exterior, numa grande universidade de pesquisa. Ele vai compor um grupo de pesquisa. É diferente. Aí, sim, nesse caso, não envolve defesa de tese, de sentação. Na verdade, é compor um grupo de pesquisa. É mais um intercâmbio. Tudo bem, mas o pressuposto básico para fazer o PHD é ser doutor, ter doutorado. E o cara não tem, não teve, não concluiu. Então, não adianta. Ah, mas sei lá o quê, eu vou concluir. Pô, já passou 11 anos atrás, vai concluir agora, 11 anos depois? Por que que não fez antes? É tão difícil assim terminar, ir lá, ir ali na Argentina e apresentar uma tese de doutorado, de doutorado, é tão complicado assim? Então, pelo amor de Deus, pessoal. Olha, eu fiquei muito, mas muito chateado quando vi essa situação. Tanto pelo fato do presidente ter sido, né, ter sido mal assessorado, quanto pelo cidadão fazer um negócio desse. E por pior, o cara querer justificar. Tem coisa que não se justifica. É injustificável, meu amigo. Pega a sua maletinha e vai pra casa. Vai lá continuar dando a sua aula lá onde, lá, sei lá o quê. Mas não dá pra ser ministro assim, pô, não tem como. É inconcebível. Não dá, não dá. Simplesmente não dá. O cidadão está desqualificado. Não dá, não tem como. Então, pô, aí tu vê na televisão aí o cara ainda explicando, falando, um sotaque lá que parece que veio da China, não sei o quê. Não tem como esse cidadão ser considerado o ministro da educação se ele não concluiu a tese dele, a dissertação dele de doutorado. A gente que já fez o mestrado e já fez graduação sabe a dificuldade que é você finalizar uma monografia, uma pesquisa, uma tese, uma dissertação e você apresentar depois, você convencer a banca. Tudo isso é um processo. Tem a apresentação prévia, tem a qualificação daquela pesquisa, o exame de qualificação. Então, pelo visto, o cidadão foi lá, fez os créditos, provavelmente até às vezes em algum convênio aí com dinheiro público, nem sei, às vezes foi lá pro exterior e não terminou a pesquisa. Então, esse cidadão, pra mim, ele não deveria nem ter chegado assim. Quando ele foi sondado, cogitado, proposto, ele já devia ter chegado pra alguém falando, mano, é o seguinte, ó. Pô, cara, muito obrigado, fico muito lisonjeado pela lembrança do meu nome, não sei o quê, não sei o quê, mas ó, deu ruim, eu não tenho ali, eu não fiz aquele curso, sei lá o quê. Mesmo que mudasse lá no látis dele lá, alguém já teria visto isso antes, com certeza, são nove anos, onze anos que já se passaram, ele não ia ter como esconder mais isso. E mesmo que escondesse, alguém já iria saber que ele não é doutor pra ser, se a gente quer, se a gente parte do pressuposto, que a gente quer ministro, primeiro escalão, técnicos, eminentemente profissionais com conhecimento técnico, é inconcebível a gente ter um ministro da educação que não tenha um doutorado, que não estudou aqui nas nossas universidades brasileiras, que fez um mestrado na FGV, que é a Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição de ensino privada, que seja, tudo bem, beleza, e o mestrado da FGV é pago, não é mestrado que o cara tem que ir lá, passar, no processo seletivo, pagou, fez, se eu quiser ir lá fazer mestrado na FGV, eu faço amanhã lá, pagando três mil reais de mensalidade. É diferente do pesquisador que fez mestrado, doutorado, que ralou, conhece a realidade das nossas universidades públicas, e com isso está mais apto a conhecer, a dirigir, a gerir, fazer a gestão de um ministério da educação. Como é que um cidadão desse, que não terminou o doutorado, vai chegar daqui a pouco numa universidade, numa plateia de doutores e PHDs, e ele vai falar, se expor, levantar uma política de educação brasileira, ENEM, sei lá, pesquisa, bolsa, iniciação científica, como é que ele vai chegar para uma plateia dessa, se ele não concluiu o doutorado dele e estava lá no látice dele dizendo que ele é PHD? Como é que você chega assim? Não dá, não dá mais, acabou, simplesmente é, não encaixa mais, é, não dá mais, não mistura mais. Então eu espero que na próxima escolha o Bolsonaro seja melhor assessorado. Eu conheço vários professores, pesquisadores, doutores, PHDs, só eu aqui no meu barco conhecimento, botaria uns cinco nomes aqui do meio civil ou do meio militar, a grande maioria do meio militar, que foi o meio que eu estudei, né, cinco nomes aqui, PHD, cara premiado no exterior, com dissertação, que poderia dar um banho nesse Ministério da Educação. Eu botaria aqui uns cinco nomes, só na, agora, não vou falar, não vou levantar nome de ninguém, mas na palma da minha mãe eu já falaria uns cinco nomes. Cara que realmente fez, que realmente concluiu, que realmente tem experiência acadêmica para valer, experiência acadêmica de verdade, não é essa experiência acadêmica aí para inglês ver, não, faz de conta. Bom, acho que hoje até bati meu recorde aqui, tanto que eu falei sozinho, mas vou ler aqui alguns comentários de vocês. o assunto, o que eu queria passar para vocês é essa informação, que eu não concordo com esse Ministro da Educação, não concordo, temos muitos, muitos quadros muito melhores qualificados e o cidadão tem uma mancha dessa agora no currículo dele, na nomeação dele. Ah sim, aí ele mudou lá, agora lá, 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 aí botou lá, doutorado, olha o ponto que chegou, créditos realizados, quer dizer, não concluiu. Orientador, não tem orientador, porque não sei o que, quer dizer, o cara botou um negócio lá mesmo sem ter concluído, até isso chegou a ser esse ponto. Quer dizer, é o esdrúxulo do esdrúxulo, é o esdrúxulo do esdrúxulo. Vamos lá aqui, Orleã Félix, boa noite Major, estamos todos juntos, Luciano Oliveira, boa noite, seja bem-vindo, Marcelo Santos, Ricardo Pereira, o Miranda, está online, Thierry Silva, Major, mande um grande abraço para os moradores de Juruá, um abraço para os meus amigos do Juruá, interior do Amazonas, lá tenho muitos amigos que te seguem pelas redes sociais, muito obrigado, muito obrigado aí meu amigo. no Juruá, eu já estive lá nas proximidades, lá na Vila Bittencourt e Ipiranga, fronteira com a Colômbia, fica ali nas proximidades, os pelotões especiais do Exército. Vamos aqui, fazendo os encerramentos, estamos com 23 minutos de live, o assunto mais importante que eu queria passar para vocês era isso, essa questão desse ministro da Educação. Engenheiro Eliseu, está com a gente aqui, Sibeli Costa, boa noite, Bernardino Jesus, engenharia Major, Major, nós sabemos que o senhor eleito, o senhor não vai trabalhar na Prefeitura, mas sim o senhor vai trabalhar para a população amazonense de bem. Pergunta aos jovens estudantes do Amazonas o que o senhor tem de projeto para os jovens estudantes, uma bolsa universidade sem custo, mas isso aí não é âmbito da Prefeitura, não é âmbito. O senhor tem de projeto para os jovens estudantes uma bolsa universidade sem custo para os jovens amazonentes. Isso aí não entra no âmbito de Câmara Municipal, não. O vereador não tem como dar bolsa, essas coisas, não. Isso aí é programa de incentivo, programa de bolsa, são programas do executivo. A maioria através do governo federal, ProUni, Pronatec, as provas do Enem. Irene Silva, boa noite, Major, estamos juntos, todos, Bolsonaro, seja bem-vinda, Daniel Luz Damasceno, mandando um alô também, Holanda Santos, Daniel Complicado, Daniel, manda um abraço aqui para a Redenção, o pessoal da Redenção, do bairro Redenção, um abraço também, tudo de bom para o pessoal da Redenção. Vamos ver aqui no... Jarné Batalha, ele se torna um prato cheio nas mãos dos esquerdopatas, é verdade. Acaba virando... Não é à toa que a televisão aí está falando disso aí o tempo todo. Os caras piram quando vêem um negócio desse. Eles adoram. Aqui, mais um motivo. Cadê? Antônio Carlos, boa noite, meu amigo, estamos juntos e fechado com Bolsonaro. Fechados com Bolsonaro. O que falar de Romero Reis e Coronel Menezes, pré-candidatos à Prefeitura de Manaus? O que eu tenho para falar é que são dois candidatos bolsonaristas, apoiadores do presidente Bolsonaro, os dois são oriundos do Exército, ambos são formados na Academia Militar das Agulhas Negras, o Major Romero é engenheiro militar, posteriormente graduado no Instituto Militar e Engenharia no INE, o Coronel Menezes seguiu carreira na Arma de Engenharia, inclusive é piloto de helicóptero, fez o curso da Escola de Comando Estado-Maior do Exército, comandou o batalhão, e tem uma experiência de gestão aqui também no Amazonas, através da SUFRAMA, recentemente. Então, são candidatos bolsonaristas, vindos do meio militar, que eu tenho certeza que só tem a somar aqui pela Prefeitura de Manaus. O único ruim é que eles têm o mesmo perfil, né? Então, racha voto, né? Infelizmente, racha voto. Eu conheço, desses dois, eu conheço melhor o Romero. Romero Reis, trabalhou com meu pai muitos anos, conheço o Romero há quase 30 anos. O Coronel Menezes eu conheci muito pouco nos últimos anos, mais de vista, sim. Nunca tive um contato mais próximo, não. André Luiz, boa noite, estamos juntos também, participando aqui. Cássia Santos, boa noite também. Pessoal, quando entra assim, pode entrar fazendo uma pergunta, um comentário, que fica até melhor, né? Para a gente poder levar a nossa pauta aqui. Rafael Machado, boa noite, Major. Rafael Campinas, fiz inscrição oficial, excelente. Boa sorte aí na inscrição do ATT. Já morei em Campinas um ano, né? Fiz a escola preparatória de cadetes. Ano de 1997. Valtemberg está online aqui. Wando Maciel. Dona Alessi Russo está online. Minha mãe, mandando um beijinho aqui também. Logo, logo está chegando aqui do Rio de Janeiro, aqui em Manaus. Bom, pessoal, o que eu tinha para falar para vocês, basicamente, é isso, né? Vou só reforçar aqui sobre essa minha posição contrária à nomeação desse atual Ministro da Educação. Pelos motivos que eu já explanei. Não concordo. Acredito que isso tenha sido um mau assessoramento que o Bolsonaro recebeu. E, ao mesmo tempo, uma má fé, uma inocência muito grande desse senhor, né? Agora me deu até o branco, é Locatelli, Locatelli, não sei o quê. E colocar um curso que ele não concluiu no currículo Lattes dele, na plataforma Lattes, que é uma plataforma muito séria do Ministério da Educação e que enumera, centraliza todos os cursos acadêmicos e participações que o pesquisador, que é um profissional, tem. Todos vocês podem criar a plataforma Lattes de vocês e ter acesso. E é bom para divulgar como currículo, né? Às vezes a pessoa, ah, me manda teu currículo, currículo, aí você já manda lá, ela já gera um arquivo lá, um PDF e tudo. É bem prático. Então, vou ficando por aqui. Uma boa noite, um bom início de semana para todos. Continuar aqui nos estudos. Essa semana eu vou fazer a prova da Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, a ICM, né? Estou estudando Geografia aqui agora. Prova de Geografia na quarta-feira. Na quinta-feira é meu aniversário e na sexta-feira eu tenho a prova de História. Então vai ser uma semana bem movimentada aqui de estudos, né? Mas eu vou procurando sempre tirar uma meia horinha aqui para falar com vocês e hoje eu tive que falar sobre isso porque é um assunto que está agora na mídia, na rede social e eu acho que até amanhã o Bolsonaro vai degolar o cidadão. Bom, se está errado, pode ser que ele tenha convencido o presidente lá, eles tiveram uma reunião hoje, tudo. Mas, estando certo ou estando errado, o meu posicionamento continua. Eu acho que o cidadão não tem mais respaldo, né? Respaldo para ocupar um cargo tão importante no nosso país como o Ministério da Educação. Então encerro por aqui. Muito obrigado a todos pela participação. Fiquem com Deus. Até a próxima. E aí